Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina da Costa, eu sou do Ateliê Cafofo Criativo Artesanato, sou artesã, sou decoradora e uma eterna apaixonada por esse mundo encantado do artesanato. Hoje eu trago para vocês as minhas quatro criações, quatro apostilas lindas que criei para encantar o seu Natal e fazer você lucrar com isso. Tem a guirlanda ginger, a apostila da guirlanda ginger, onde você poderá confeccionar esses ginger biscoitinhos maravilhosos. Tenho a guirlanda, a apostila da guirlanda, Noel com renas na chaminé. Tenho o Noel na banheira, que também é uma guirlanda linda, maravilhosa. E tenho o Noel com árvore. São quatro apostilas super bem ilustradas para você poder confeccionar suas próprias guirlandas. E olha só, vou mostrar para vocês, olha como ficaram lindas. Esse aqui é o Papai Noel com renas na chaminé. Olha que gracinha, que gracinha colocar na sua porta de entrada. Ou fazer para um cliente, vender e fazer para um cliente colocar. Outra, a Papai Noel com árvore. Olha que linda que ficou. Bom pessoal, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Olha, porque nem sempre eu fui artesã, né? Eu já tive outras profissões, mas o que eu mais me realizei em toda a minha vida foi esse mundo encantado do artesanato. Já trabalhei em escritório de hospital por 11 anos, fazendo faturamento, fazendo internações, né? Conversando com pacientes, já trabalhei em bancos como contratada, né? Trabalhei em escritórios de contabilidade, fazendo toda aquela parte burocrática. E isso acabava assim me estressando um pouco, porque não era o que eu tinha amor de fazer. E eu sempre fui assim, interessada em aprender algumas coisas diferentes. Quando eu via um vídeo, quando eu via algum canal na TV que passava um artesanato. Mesmo na escola, quando eles ensinavam uma coisinha ou outra. A minha criatividade, ela se multiplicava. Ela ficava assim, totalmente feliz. A minha criatividade saltitava de alegria. Pois eu amava criar, eu amava fazer artesanato. Então, nas horas de folga do meu trabalho, eu comecei a fazer pequenos cursos e aprendendo coisas novas. Fiz cursos de sabonetes artesanais, de velas, de pátina, de caixinhas em MDF com várias técnicas, como decoupagem, como trabalhar com massa corrida. Fiz curso de pintura em tela. Nossa, eu fiz tantos cursos, tantos cursos que nem eu mais me lembro tanta coisa que eu aprendi nessa vida. Mas, quando eu me mudei para cá, para essa cidade onde eu moro, Carlos Barbosa, que é uma cidade incrivelmente maravilhosa, muito encantada, principalmente no Natal. Eu comecei a trabalhar com bonecos e bichos de pano. Como? Quando eu vim para cá, eu fui oferecer o meu serviço nas empresas. Como decoradora, eu fazia texturas em parede, naquela época, restaurava móveis e trabalhava, então, nessa linha de decoração de móveis e paredes. Um certo dia, uma empresa, uma rede de supermercados, me procurou, me fazendo uma proposta, me perguntando se eu topava fazer a decoração daquele mercado. Eu me assustei na hora, mas perguntei a mim mesma, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? E aí, eu perguntei, tá, mas o que vocês têm em mente? Ah, eu não sei, a gente gostaria dos bonecos, dos papai noéis, de umas mamãe noelas, de alguma coisa bacana que você criasse aqui para nós. O que você acha? Tá ok, eu topo. Topei. Sem saber fazer nenhum boneco. Nunca tinha feito boneco na minha vida. Então, eu comecei a correr atrás do que eu ia fazer para aprender isso aí. Então, o que eu fiz? Procurei vídeos, procurei cursos mais rápidos para mim aprender alguma coisa, porque o meu tempo estava curto. Eu teria que aprender alguma coisa, eu teria que colocar minha criatividade em prática e decorar aquele supermercado gigantesco. Então, ofereci uma parceria para uma amiga minha aqui da cidade. Ela era, ela era, não, ela é até hoje costureira. Então, eu conversei com ela e perguntei a ela, o que você acha? Eu entro com as ideias e você entra com a costura e a gente, e a gente se ajuda. Vamos fazer uma parceria e a gente se ajuda e vamos montar uma decoração de surpreender o pessoal dessa cidade. Dito e feito. Para a maior surpresa da população aqui da nossa cidade, realmente a gente surpreendeu com a decoração que nós fizemos. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E aí, com o passar dos anos, a gente foi melhorando e melhorando e melhorando cada vez mais a decoração. Então, assim, trabalhei um ano com essa minha amiga, aí fiz o convite para minha mãe, a Marli Ravisson, que até hoje, né, ela me ajuda, ela trabalha junto comigo, minha sócia, né, ela confecciona, ela costura todas essas peças lindas e maravilhosas, né, E eu faço todos os acabamentos, montagem, enchimento e criações, é tudo comigo, né, E a parte dela é cortar, costurar, às vezes também ela enche e me ajuda a montar. Mas, enfim, convidei minha mãe, né, para fazer essa parceria comigo. E ela topou. Então, assim, trabalhamos juntas por vários anos. E essa rede de supermercados foi crescendo. A princípio, nós começamos com o supermercado da cidade. Aí, depois, eles pediram agropecuária. Então, já eram duas, dois estabelecimentos para decorar. Então, como eles gostaram tanto do nosso trabalho, eles sugeriram que nós fizéssemos a decoração para todas as filiais de mercado e agropecuária deles. Nossa Senhora! Foi mais um desafio. Nossa Senhora! Quando nós vimos, estávamos com 25 empresas para decorar. E fizemos, fizemos decoração durante anos também, para todas essas empresas, para todas essas filiais. E saíram sempre lindas e maravilhosas com a bênção de Deus. Porque sempre trabalhamos com muito, 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 muito amor. Até que, 13 anos trabalhando para eles, trabalhando com a loja física, decorando algumas outras lojas da cidade também, eu fiquei doente. Eu descobri um nódulo no meu seio esquerdo, né? E fui fazer exames. E com o resultado destes exames, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, eu tive que parar tudo. Tive que parar tudo e ir cuidar da minha saúde. Eu fiz uma cirurgia, tirei o nódulo do seio, não precisei tirar meu seio, mas tirei o nódulo do meu seio. Ele não tinha ramificações, graças a Deus. Tirei uma íngua também, embaixo do braço. Também ela era negativa. E fiz, e comecei o meu tratamento. Fiz um tratamento. Tenho que dizer que o tratamento não foi, assim, não vou mentir. Não foi um tratamento legal. É um tratamento bem agressivo. Mas, graças a Deus, eu sempre digo, quem tem Deus no coração, quem acredita na cura, quem acredita nas coisas positivas e coisas boas, sempre consegue alcançar o que quer. E eu recebi essa notícia e fiz o meu tratamento com muita positividade. Dei força pra minha família. Porque, pra eles, o chão se foi, né? Sumiu o chão debaixo dos pés deles. E Deus me deu essa força de confortar eles, dizendo que eu me curaria. Eu iria ficar bem. Que não era pra eles ficarem tristes quando eu estivesse passando mal, né? Que não era pra eles ficarem tristes quando eu perdi todo o meu cabelo, que eu fiquei carequinha. Eu agradeço, eu tenho gratidão eterna. Porque, olha, olha que maravilha que Deus me deu. Cachinhos lindos, fofos. Pois é, pessoal. Então, eu passei esse período ruim da minha vida. Mas, passei com leveza, graças a Deus. E acabou. Eu hoje estou curada. Com a bênção do nosso Senhor, estou curada. E estou feliz e agradecida. Então, assim, praticamente foram dois anos que eu tive que... Não fechei as portas do meu ateliê. Mas, assim, trabalhei muito pouco, né? Porque durante o tratamento a gente fica bem debilitada e não... Mas, eu senti a necessidade de vir aqui. Por quê? Porque aqui no meu cantinho eu me sentia feliz, eu me sentia realizada, eu me sentia tranquila. Então, eu vinha pra cá. Mas, aí, eu não pude mais pegar compromissos. Então, um ano eu passei me tratando e me cuidando. O outro ano eu passei me recuperando e com os acompanhamentos, exames e etc. E, aí, isso tudo terminou, assim, tipo, ano passado, né? A minha recuperação. Então, esse ano de 2018, aí eu comecei a reerguer a minha loja. Comecei do zero novamente, né? Então, assim, passei por momentos bem complicados, bem difíceis, né? Porque o recomeço não é muito fácil. Passei por problemas financeiros. Mas, sempre com positivismo e sempre acreditando que tudo iria dar certo. E, realmente, deu certo. Quando a gente fica doente, às vezes, Deus dá uma chamada e pede pra te analisar a tua vida, né? Então, assim, eu amo, amo tudo que eu faço. Só que eu estava trabalhando demais. A minha mãe também estava trabalhando demais. Nós trabalhávamos de segunda a segunda. Nós trabalhávamos até madrugada. Porque nós queríamos honrar os nossos compromissos, né? As datas de entrega. E isso foi me desgastando demais. Demais, demais, demais. Então, chega um momento na tua vida que tu tem que ver o que você quer. O que você está fazendo. O que você quer pra sua vida. E se realmente vale a pena tu abandonar tudo. Tua família, teus amigos, etc. Só pra trabalhar. Então, eu descobri que a minha família é muito importante. Eu tenho que dar atenção pra eles. Que eu tenho que trabalhar porque é o que eu amo, né? Mas, comecei a me organizar, né? Horário de trabalho, horário de lazer, horário pra família. Então, ficou tudo mais organizado. E eu comecei a procurar vídeos e comecei a procurar coisas que me alegrassem mais. Que me trouxessem mais positividade. Que me motivassem a conquistar os meus sonhos, os meus desejos. E o que eu gostaria de fazer. Qual é o meu propósito de vida. O que eu vou fazer da minha vida agora em diante. Vamos mudar. Vamos criar uma mudança. Vamos dar um jeito de fazer a coisa diferente. Mas, sem sair dessa área. Então, o que eu fiz? Continuei com a loja física. Abandonei as decorações das firmas, do comércio, das lojas. E fiquei somente com a loja física e comecei a estudar. Comecei a estudar, adquirir conhecimento no marketing digital. Comecei a adquirir conhecimento em lançamento de cursos, criação de apostilas. E achei tudo isso bem interessante. Então, eu pensei, por que não eu, né? Se eu tenho o dom e habilidade de desenhar. Eu tenho a criatividade de criar peças lindas. Por que não criar apostilas e dividir com as pessoas que gostam da mesma coisa que eu? Foi aí que eu criei essas quatro lindas apostilas. E isso é só o começo. Só o começo, pessoal. Porque a minha cabecinha tá fervilhando de ideias. E eu vou trazer muita coisa linda pra vocês. Cada criação sua é gratificante. Cada peça concluída é uma satisfação imensa. Não tem explicação quando você faz uma peça, uma peça linda e você olha. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Né? Olha só. Simples. Mas fui eu que fiz. Fui eu que criei. E isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Né? Uma coisa maravilhosa dessas. Então, o que eu quero dizer pra você, minha amiga dona de casa, minha amiga artesã? A hora é agora. Você tem que aproveitar esse mês para confeccionar essas guirlandas e poder montar o seu negócio para vender. Pois você tem a oportunidade, nesse mês, de confeccionar as suas guirlandas e ganhar um bom dinheiro com isso. Você pode confeccionar guirlandas para decorar a sua casa. Você pode confeccionar essas guirlandas para presentear. Outra coisa, vou dar mais uma sugestão para vocês. Essas quatro guirlandas têm vários personagens. E com esses personagens, vocês podem transformar eles individualmente em enfeites de pinheiro. Vocês podem fazer as peças para decorar outras partes da sua casa. Como uma escada, como uma divisão de ambientes, né? A gente usa a festão, né? A gente usa a festão. Coloca laços e decorações. Então, assim, são mil e uma ideias que você pode fazer com essas apostilas. E aí, você vai me perguntar, Bah, mas Cris, quanto que custam essas apostilas que você está falando aí? Gente, eu fiz um preço promocional para quem adquirir as quatro apostilas. As quatro apostilas serão vendidas por R$ 97,00. Se você quiser comprar as apostilas individuais, também terá oportunidade. Você vai pagar R$ 29,90 cada uma. Mas se você quiser adquirir o combo com as quatro apostilas, tá? Com as quatro apostilas, você pagará R$ 97,00. Então, vale muito a pena. E você também poderá pagar com o boleto bancário ou no cartão de crédito. E você poderá parcelar de acordo com as suas condições. Você receberá de bônus ao comprar qualquer uma das minhas apostilas? O direito é entrar no meu grupo secreto no Facebook, onde eu tirarei todas as suas dúvidas. Lá, eu disponibilizo videoaulas explicativas com as suas dúvidas. Você vai me dizer a sua dúvida e eu vou lhe explicar. Se caso você não achar claro, eu gravarei um vídeo, passo a passo, te explicando a parte que você não entendeu. Também lá eu disponibilizo moldes gratuitos, aulinhas gratuitas, para vocês aprender outros tipos de peças, tá? Agora, para o Natal, vocês vão aprender outras novas peças. Está tudo disponível lá nesse grupo secreto. E mais um bônus surpresa que a gente está preparando para você também, que é como vender pelo Instagram. A gente vai disponibilizar isso em forma de e-book, mas isso, aguardem, que logo, logo estará disponível para todas as pessoas que comprarem as apostilas. Então, gente, não percam tempo, aproveitem, a hora é agora. A hora de lucrar com o Natal é agora. Aproveitem, adquiram as apostilas e mãos à obra. Bora ganhar dinheiro nesse Natal. Um beijo enorme, gente linda, e um Feliz Natal para todos vocês.